Então, eu chamei vocês aqui porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tô fazendo uma série que conta a minha vida lá no Netflix, né? E vai fazer pra quê? Eu não vou assistir. Então, o público vai ser todas as pessoas que gostam do meu trabalho, do meu álbum. Eu não sei se você tem fãs pra saber como é essa emoção. Ai, Magu. Se não for pra botar com raiva, nem me chama, baby. Então, vai contar suas histórias, suas intrigas, suas amizades. Aliás, você tem amigo? Então, amigos, eu tenho vários inimigos também. Mas alguns eu prefiro deixar no passado junto com você, né, minha filha? Porque você sabe. Ai, Magu. Ah, de famoso na minha série, eu chamei a Camila Cabelo e também o Shao Mendes. É, é isso mesmo, eu vou participar. Só que tem um problema, eu tava pensando, eu tenho um pouco de medo dela. Porque às vezes ela fica me olhando assim, de uma forma penetrante. E eu fico com medo dela tentar me agarrar ou alguma coisa do tipo, porque disseram que ela tem essa... Eu acho que não corre nenhum perigo porque eu não faria isso, ainda mais sabendo que você é gay. Eu não sei de onde é que você ouviu essa história, porque eu não sou, não. Chega o bico do peito e começou a coçar. Ai, menina, eu seguro ela, você corre. Não, não vou correr coisa nenhuma. Agora eu quero saber o porquê que ela acha isso. Porque se tiver alguma coisa diferente em mim, eu quero saber. Pra ver se eu mudo. Pra não interpretar errado, né? Não, não entenda mal. Até eu que não gosto de homem, tô afim. Será que rola? Eu tô confuso. Você não gostava da Laura em Jureg? Gostar é pouco. Eu estou louca. Mas é aquela coisa. Enquanto eu não consigo, eu quero você. Eu a conheço. Então tchau. Se de repente... Se ela te convidar pra brincar de cabra cega e de repente enfiar o dedo em você e dizer que foi sem querer... Ah, então, poxa Camila. Mó vacilo seu, eu tava aguardando. Primeiramente, me desculpa. Eu não sabia que você ia ficar tão triste. Eu queria me desculpar e dizer que estou arrependida. E que se eu pudesse ter outra oportunidade dessa, eu enfiaria o braço. Porque, cê sabe, né? Eu só peço que, por favor, gente, modera o linguajar. Porque no documentário, é pra todas as idades. Sua história é pra todas as idades, então só se for de outra, é tê-lo. Porque essa daí eu não conheço. Eu sei o que pensa de mim, mas... Eu sou muita trabalhadeira, eu fico procurando meu ganha-pão o dia todo. E eu não tenho só putaria pra contar, eu tenho... Ah, então, me conta o que eu tava fazendo depois das nove e ontem. Na piscina. Na piscina? Então me diz aí. Quem mais tava nessa piscina com você? Então, não tinha como saber, porque tava um pouco escuro e tinha muita gente no local, sabe? Então, mas falando do sério, a trilha sonora é muito importante. Eu acho que pra poder ter mais valor, você devia colocar uma das minhas músicas no meu último álbum, tal, alguma coisa assim. Não, obrigada, dispensa, eu não quero não. E... Eu tava trabalhando em uma música pra ser a música tema, não sei. Eu vou dar uma palhinha pra vocês, tá? Eu acho que vocês não se importam comigo. A Camila Cabelo enfiou o dedo no meu cu e ninguém fala nada. O negão, o negão me pegou, me agarrou tão forte que esbagaçou. E também, gente, essa história que aconteceu de verdade, eu não sei se eu deveria contar nesse álbum, sabe? Eu tô pensando ainda se é muito forte. E foi essa parte que ele me pegou, gente, foi muito forte, assim, ó. Ele me pegou tão forte, me pegou por trás. E eu só pude dar um grito. Ai, ai, ai. Eu não gostei. Eu fico imaginando... Sabe, ainda bem que eu não curto, porque imagina só. Um negão que desse tamanho, desse tamanho, eu não quero. Eu não gosto, não quero mesmo. E eu já sabia. Gente, me defendam. Foi uma experiência traumática o que a Camila fez comigo, eu vou ter que conviver com isso. Só tem dois motivos. Ou realmente você tá traumatizado, ou seu corpo gostou e quer reviver. Largue de fazer com o doce, pois tu quer é me pegar. Oh, honey, eu sei que não sou o Nick Jonas, mas eu sei que tu quer me dar. O que é que tem o Nick? Eu já sabia.